É DJ Vitor do JP, se não for pra lançar sucesso, morre nem lança Daqui só sai pedrada, é o DJ Vitor de campo O cara do momento, a nota placa aí ó Entendeu ou não entendeu? A surtação vai começar, DJ Vitor chegou Ele pique, ele pique pra ela Ha ha, esse cara é foda Só dançante, não tem jeito Ó bicho, valeu e suel, aí mano eu sou teu fã Os quatro cantos que eu já passei, sempre ouvi falar bem de você As piranhas sempre falam bem, né? As piranhas sempre falam bem Só moleque revoltado, com meu mano DJ Vitor É sequência de vá por vá Essa é a tropa de campos, só moleque revoltado Com meu mano DJ Vitor É sequência de vá por vá Bota a calcinha pro lado Bota a calcinha pro lado Com meu mano DJ Vitor É sequência de vá por vá Bota a calcinha pro lado Bota a calcinha pro lado Com meu mano DJ Vitor É sequência de vá por vá Bota a calcinha pro lado Bate a buceta no saco Ele tá nos melhores bairros, nos eventos mais lotados Esse é o DJ Vitor menor, tá descontrolado Se você não entendeu, mulher balança esse rabo Com meu mano o DJ Vitor é sequência de vapo Acompanha a batida, acompanha o pique, mulher Bota a calcinha pro lado, bota a calcinha pro lado Com meu mano o DJ Vitor é sequência de vapo Bota a calcinha pro lado, bota a calcinha pro lado Com meu mano o DJ Vitor é sequência de vapo Com meu mano o DJ Vitor é sequência de vapo Vapu, 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 vapu Com meu mano o DJ Vito é sequência de Vapu Essa é a tropa de campos, só moleque revoltado Com meu mano o DJ Vito é sequência de Vapu Essa é a tropa de campos, só moleque revoltado Com meu mano o DJ Vito é sequência de Vapu Bota a calcinha pro lado, bota a calcinha pro lado Com meu mano o DJ Vito é sequência de Vapu Bota a calcinha pro lado, bota a calcinha pro lado Com meu mano o DJ Vito é sequência de Vapu Bate a buceta no saco Ele tá nos melhores bairros, nos eventos mais lotados Esse é o DJ Vitor Menor, tá descontrolado Se você não entendeu, mulher balança esse rabo Com meu mano o DJ Vitor é sequência de Vapo Vapo Acompanha batido, acompanha o pique, mulher Bota a calcinha pro lado, bota a calcinha pro lado Com meu mano o DJ Vitor é sequência de Vapo Vapo Bota a calcinha pro lado, bota a calcinha pro lado Com meu mano o DJ Vitor é sequência de Vapo Vapo Vapu, 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 Vapu Obrigado.